Olá, eu sou a Pathy Kirsch e hoje vou falar sobre como descobrir o que te excita. Há algum tempo eu recebi uma mensagem de uma moça perguntando como que ela poderia fazer para descobrir o que é excitável. Ela perguntou porque eu falei que para se masturbar a gente precisa pensar no que nos excita. Mas veja só, para mim é muito fácil saber o que me excita. E eu não imaginava que eu toparia com mulheres que não sabem nem um passo anterior, que é descobrir o que as excita. Bom, o gosto da gente é formado de várias formas. Tem a questão pessoal, que é do que você gosta e do que você não gosta. O nosso gosto sexual é parecido com o nosso gosto por comida, por exemplo, ou com o nosso gosto musical. Você pode ir lá quando você é adolescente, curtir só um determinado tipo de música, mas depois, conforme você vai amadurecendo, vai tendo outras experiências e começa a aprender a gostar de outros tipos de música. Ou como o seu gosto por comida, que quando você era criança era enjoado, não comia verdura, só queria comer doce, e aí depois de adulto você aprende a comer salada e até começa a achar algumas sobremesas meio enjoativas. O gosto da gente está sujeito a transformações. E ele também está sujeito a influências culturais do ambiente no qual a gente vive. Então, se a sua família tem um determinado hábito alimentar, provavelmente isso vai te influenciar para o resto da vida. É claro que com a sexualidade a influência não é tão explícita, mas ela está inconsciente. É influenciada pelo ambiente no qual a gente vive desde a infância. Bom, e como descobrir então o que te excita? A minha maior recomendação é ler sobre sexo. Você precisa ler sobre sexo, conhecer as práticas sexuais, para ter uma ideia do que te atrai ou não. Agora, o que eu não recomendo? Pornografia. Não recomendo nem para homem, quanto mais para mulher. Por quê? A pornografia é feita para excitar o homem, em primeiro lugar. E o homem, na nossa cultura, ele tem uma formação sexual um pouco agressiva. Então, para a mulher em geral, aquilo não é agradável nem excitante. Como aquelas imagens são feitas para serem vistas, então, aquelas pessoas não estão praticando um ato sexual na melhor posição para a excitação. Elas estão praticando um ato para ser gravado da melhor forma, que vai ficar melhor na câmera e, para a câmera, pegar os genitais. Então, a maioria das vezes, aquelas mulheres estão se submetendo a práticas sexuais que não são excitantes, muitas vezes nem agradáveis. Só para quê? Para que aquilo seja excitante para o homem que vai ver o filme depois. Então, se o homem aprende a fazer sexo com a pornografia, o que ele vai ter a oferecer é um sexo que não é agradável para a mulher. Vai formando uma sexualidade muito pobre. Isso sem contar toda a questão da exploração das mulheres, do quão degradante a pornografia é para a mulher e do quão perturbador é pensar que homens se excitem vendo aquilo. Bom, e qual material erótico, então, eu recomendo? Eu recomendo livros eróticos. Existem livros eróticos que são bobinhos, mas que muitas mulheres vão achar excitantes, que vai ser interessante para elas. E eu acho que não tem nenhum problema nisso, porque ninguém discute se pornografia é uma obra de arte. Ninguém fala nada. Por quê? Porque ela é feita para o homem se excitar. Então, você não vai ter ninguém discutindo a qualidade real da pornografia. Mas, quando é um livro erótico bobo que excita mulheres, aí vai aparecer especialista da Casa do Chapéu para explicar por que não é bom, por que não é alta literatura e etc. Eu pretendo fazer algumas listas naqueles vídeos que eu publico na sexta, que são os vídeos sobre cultura. Eu vou fazer um listando livros eróticos e outro listando filmes eróticos não bagaceira. Fazendo uma recomendação para mulheres. Não vai ser por agora, mas pelas próximas semanas eu vou postar esses vídeos. Então, eu também recomendo os filmes eróticos, que não são pornográficos, que não são esses filmes com apelo vulgar e agressivo contra as mulheres. Em geral, eles não têm sexo explícito. Sexo explícito é sexo real gravado. E não simulado. Em geral, os filmes eróticos, com uma qualidade melhor, eles não têm sexo real. Então é isso. E você, como faz para saber o que te excita? Deixe aqui nos comentários a sua dica. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma